Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Serra de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula da área de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre a importância da água para o corpo. Isso mesmo, todo mundo sabe que a gente precisa estar tomando água, né? A gente sabe que existe uma quantidade mínima de água que a gente tem que consumir no dia, né? E essa água, ela é muito importante para que o nosso corpo, ele funcione muito bem. E para começar, vamos começar de forma mais animada, alegre, né? Vamos começar com música. A água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva, é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva, é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver De gotinha, de gotinha, brilhar no orvalho da manhã, de gotinha, de gotinha, é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Uma vez, uma gotinha de água, pequenina, bonitinha, um dia, ela foi tomar banho de sol E a coitadinha foi sumindo, 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 e puff, evaporou Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Água Água Encontrada no estado, nos estados sólido, líquido e gasoso, dependendo da temperatura e da proximidade das moléculas, né? Nós temos a água no estado sólido, que é, por exemplo, o cubinho de gelo que a gente encontra no congelador, né? No estado líquido, que é essa água que a gente toma, está no estado líquido E no gasoso, por exemplo, quando a gente coloca uma água pra ferver, a gente coloca uma tampa ali sobre a panela, né? E a gente pode observar que o vapor ali vai subindo e se acumulando na superfície da tampa, né? Então, a gente, e em gasoso também a gente pode encontrar nesse estado, na própria natureza, né? Quando a gente coloca uma roupa pra secar, por exemplo, vai subir, né? Até as nuvens, e quando essas nuvens estão muito pesadas, muito densas, vai voltar a terra na forma de chuva, né? Então, quando está evaporando, está no estado gasoso A temperatura influenciará nessa proximidade e no ciclo da água, a gente sabe disso Todos nós sabemos que nós devemos tomar água diariamente em quantidades relativamente grandes, não é mesmo? Entretanto, você já se perguntou qual é a função que a água desempenha no nosso corpo? Todo mundo sabe que a gente tem que estar, ó, sempre tomando uma água, né? E a gente costuma dizer, ah, a gente tem que se hidratar, a gente tem que se hidratar, temos que tomar água Mas vocês sabem qual é a função da água no nosso corpo? Que função que ela desempenha no nosso corpo? Nós vamos descobrir, a seguir, por que beber água é tão importante A água, ela desempenha as mais diversas funções do nosso corpo Fazendo parte até mesmo da composição do nosso organismo Em uma pessoa adulta, estima-se que 60% do peso que uma pessoa tem Vai corresponder à quantidade de água que está armazenada aí no interior da célula e também fora dela Principalmente no plasma, né? Que vai dar origem aí ao nosso sangue E aí a gente vai vendo que os nossos órgãos, eles também são compostos aí por água Então 83% do cérebro vai ser composto por água Os rins 83%, os pulmões 85%, nos olhos 95% nós vamos ter de água Coração 75%, nos músculos 75% E aí a gente pode ir no sangue, 94% do sangue é formado por água E aí a gente pode ver que aproximadamente, vai ser quase 70% do nosso corpo vai ser composto por água Em uma mulher, vamos ter mais ou menos 60% do corpo composto por água E do homem, 65% do peso dele aí vai ser composto por água Quanto de água nós temos em algumas partes do corpo? Como a gente viu lá, o cérebro da gente tem quase 75% de água O coração 75%, os pulmões vai ser aproximadamente aí 86% Fígado 86%, os rins também 86% Nas articulações que é o que une os nossos ossos, nós vamos ter 83% de água Os nossos ossos vão ser formados por 22% de água O sangue nós vamos ter de 81% a 94% sendo formado por água A pele tem 64% de água E os nossos músculos aí aproximadamente 75% de água Então as próprias partes do nosso corpo, os nossos órgãos vão ser formados também por água Por uma grande parte de água Então qual é a importância da água para o nosso corpo? Nós já vimos que as nossas próprias estruturas corporais são formadas por água Então a gente sabe que a água é muito importante E por que ela é importante? Ela vai promover a realização das reações químicas que acontecem no nosso corpo Que vai acontecer dentro do meio líquido, né? Vai ter capacidade de dissolver substâncias, sendo chamada inclusive de solvente universal É tanto que uma pessoa quando ela está com dieta, né? Para poder, ela ingere muita fibra E se pede para ingerir muita água Quem come muita fibra precisa se tomar também muita água A saciedade, a fibra ela incha para dar a sensação de saciedade Por conta da água que a gente toma, entendeu? Por isso que é importante que a gente tome muita água E além disso, a gente precisa da água até mesmo para o próprio processo digestório acontecer, né? Por que que muita gente tem problema de ressecamento? Pode ser ocasionada por outras situações? Pode, né? Por exemplo, a ingestão de pouca fibra Mas também, principalmente, a gente pode analisar que esse tipo de pessoa que tem problema de ressecamento Acontece justamente pela ingestão de água que é muito pouca, certo? Garante que as substâncias, elas sejam transportadas no organismo Que é a partir de quê? Da água, a gente viu que o nosso sangue pode chegar até 94% sendo composto de água Até o ar que a gente respira, né? Que vai se transformar aí a nossa respiração em energia também Que é transportado por os demais órgãos da gente E a gente ocorre a partir do sangue, né? E o sangue é o quê? O plasma ali Que tem uma grande quantidade de líquido também E a regulação da nossa temperatura Muito interessante falar sobre a regulação da nossa temperatura A água, ela vai estar bastante envolvida Primeiro, quando a gente está com muito calor A gente já dá logo aquela vontade de tomar água, né? Mas uma coisa que pouca gente sabe Que o próprio suor da gente É uma forma de defesa do nosso organismo Quando o nosso organismo está... Quando a gente está muito quente Muito, muito quente A gente costuma suar, né? E esse suor da gente Vai ter a eliminação dessa água Acontece justamente para poder resfriar o nosso corpo Então, para regular aí a nossa temperatura A proteção do nosso corpo A água também serve para isso O líquido cefaloracidiano, por exemplo Que é encontrado na nossa cabeça, né? No cérebro, por exemplo Protege o encéfalo E a medula espinal também O líquido amniótico Que vai proteger também o bebê, né? Que é aquele líquido ali Que fica na placenta da mãe ali Durante a gestação E as lágrimas também Serve para proteger os nossos olhos É tanto que quando o cisco Cai nos nossos olhos Ou algo do tipo A poeira, né? A gente começa logo a lacrimejar, né? Aquela lágrima ali É uma forma de proteção dos nossos olhos Para ser apropriada para o consumo A água precisa ser potável, né? Nós temos... A gente consome água potável E para isso ela precisa ser inodora e incolor, né? Ela não pode ter cor Ela não pode ter cheiro E ela também não pode ter gosto, viu? Não pode possuir micro-organismos Causadores de doenças Não pode possuir substâncias Que são nocivas à saúde Ela deve ser fresca e arejada Conter certa quantidade de sais minerais dissolvidos Cortou ali por causa da imagem, né? Mas a palavra é dissolvido Certo, gente? Beber água é um hábito saudável E que deve ser desenvolvido Por todas as pessoas Como a gente viu A água, ela faz parte, né? De várias reações químicas Que acontecem no nosso organismo Além de hidratar o nosso corpo Ela ajuda no transporte de algumas substâncias Ela ajuda também na proteção De alguns órgãos que são vitais Também para a gente, né? E como a água é liberada constantemente Através do nosso suor Através da urina Através da respiração É preciso que a gente faça Essa reposição diária Mas vocês sabem Quantos litros de água Nós devemos beber por dia? Você provavelmente já deve ter ouvido falar, né? Ou recomendaram para vocês Que a quantidade de litros por dia, certo? Essa é uma orientação do Ministério da Saúde Para um adulto saudável Mas, alguns médicos Eles defendem ainda Que para um adulto O ideal é que sejam ingeridos 35 ml de água Por quilo de massa Ou seja Não existe uma quantidade de água Que sirva para todo mundo Todo mundo vai tomar aquela quantidade de água E está tudo certo Não Isso quer dizer que se uma pessoa Ela pesa 70 quilos Ela deve ingerir cerca de 2.450 ml de água Certo? Ou 2 litros e 450 ml de água Quase aí 2 litros e meio Certo? Então, para você saber A quantidade de água Que você precisa ingerir por dia Vocês vão pegar aí 35 ml de água, certo? Que é por quilo 35 vezes Quantos quilos você tem, certo? Por exemplo Se eu tenho 65 quilos Então, eu vou pegar 35 vezes 65 E assim Eu vou saber Quanto de água Eu preciso consumir Diariamente Porém, em diversos estudos Eles relacionam A necessidade de se tomar água Com fatores como O peso O estilo de vida Hábitos alimentares Clima e faixa etária É muito importante A gente falar sobre isso Porque eu tenho aí Eles fazem uma base Mais ou menos Quantidade de quilos Vezes A quantidade de ml 35 ml de água Por exemplo Certo? Só que Tem outros fatores Que precisam ser analisados Juntamente Por exemplo Uma pessoa Que ela pratica Muita atividade física Ela vai perder Muita água E se ela perde muita água Ela tem que repor Essa quantidade de água Então, ela necessita Tomar uma quantidade Maior de água Do que uma pessoa Que tem uma vida sedentária Fora isso Nós também temos A questão da idade A faixa etária É tanto que A quantidade de água Presente em um corpo De um idoso É menor Do que a quantidade De água Presente Em um adulto Certo? Quem pratica Atividade física Então, como eu disse Para vocês Tem uma necessidade Maior do consumo De água Do que quem é Um sedentário Quem tem uma vida sedentária Que não pratica Atividade física Pois Ele vai transpirar Mais Já os idosos Os idosos Perdão Precisam Dar mais atenção A questão da hidratação Por dois motivos Primeiro O volume de água Do seu organismo Ele é menor Do que um jovem adulto E também Porque O mecanismo Que avisa Que é hora de beber água Beber líquidos Não funcionam Tão bem Nessa fase da vida Tanto que é comum Quando a gente vê Os nossos avós Bisavós Geralmente Quando eles estão Acamados Os adultos Que cuidam dele Costumam ficar perguntando Quero uma água Quero uma água Porque Não se tem Esse mecanismo Que avisa a gente Quando é hora De tomar água Ele não funciona Tão bem Em um idoso Então A quantidade de água Já é reduzida No idoso E ainda Ele não lembra De tomar água O próprio organismo Então Eles têm que Dar mais atenção A questão da hidratação E é importante Também lembrar Que quando A gente tem que tomar água Não é só quando A gente tem sede Não A gente tem que estar Tomando água O tempo todo Quando a gente tem sede Significa que O nosso corpo Já está desidratado Então a gente Não pode esperar Chegar A essa situação Certo? E aqui a gente Tem um percentual De água no corpo Em uma criança Em um bebê 80% de água Em um bebê Em uma criança Já tem 70% Aí no adulto Vai a 60% No idoso Só vai caindo Aí Aos 50% Então Vocês podem perceber Aí Que conforme A gente Aos ônus Aos anos A gente vai adquirindo Certa idade A quantidade de água Vai diminuindo Aí a gente vai Nos desidratando Certo? E pra ficar mais fácil De entender A necessidade De cada organismo Nós separamos aqui As recomendações Pra cada faixa etária Olha só De 0 a 6 meses O bebê Ele deve ser alimentado Exclusivamente Com leite materno A orientação É que ele não toma Não tome Neste caso Águas, chás Ou qualquer Outros alimentos Da cidade De 7 a 12 meses Ele já vai começar A consumir A água Geralmente Nessa faixa etária É de 800 a 1 litro De água Por dia Sendo que 600 ml Deve ser Na forma de líquidos Com a própria água Com sucos E leite De 1 a 3 anos De idade Geralmente O que é estimado Pra que se tome O volume mínimo É de 1,3 litros De água Certo? De 4 a 8 anos De 1,7 litros De água Porque a transpiração Vai ser maior De 9 a 13 anos É no mínimo De 2,1 litros E no caso Das meninas E os meninos De 2,4 litros De 14 a 18 anos De idade Há um aumento Na quantidade De água Que deve ser ingerida Principalmente Os indivíduos Do sexo masculino Os meninos Devem consumir 3,3 litros De água E as meninas 2,3 litros De água E aí vocês vão vendo Que conforme a gente Vai adquirindo Certa idade A quantidade de água Que a gente precisa Ingerir Também Vai aumentando Isso porque Conforme vão passando Os anos aí O nosso corpo Ele vai ficando Desidratado De 19 a 70 anos De idade Ou 19 anos Em diante O volume de água Necessário Por dia Segue o mesmo Até o fim Os homens Precisarão De 3,7 litros Ao longo do dia Enquanto as mulheres Devem tomar No mínimo 2,7 litros Certo? E Para quem tem Dificuldade De beber água Durante o dia Eu trouxe aqui Algumas maneiras De beber mais água Ao longo do dia Olha só Primeiro Se você estiver Se exercitando Beba água Antes da atividade Essa reidratação E depois da atividade Também Porque a reidratação Ela é muito importante Já que a gente Durante a atividade A gente vai perder Uma quantidade Bem considerável De água Através do suor Dica número 2 Mantenha sempre Uma garrafa de água Com você No seu carro No trabalho Na escola É importante Olha eu estou com Minha garrafinha aqui É importante Que a gente tenha Um copo Que a gente tenha Uma garrafinha Próxima da gente Principalmente Quem tem dificuldade De tomar água Durante o dia E 3 A poche em água Aromatizada Com frutas Flores Ou ervas Que tem um sabor Agradável especial Tem gente que não gosta De água Que não consegue Consumir água Em uma grande quantidade Então A gente pode utilizar Frutas Para poder aromatizar A água Colocar abacaxi Ali por exemplo Que fica Bastante gostoso Limão também Aromatizar essa água E aí ela vai ficar Com sabor Mais agradável Com sabor Mais especial E a gente também Pode fazer Uma coisinha Que eu costumo Fazer também Que é instalar Um aplicativo No celular Que vai disparar Lembretes de água Para a gente Poder lembrar De tomar água Embora é essencial Ao organismo E bem estar A água em excesso Ela também pode ser Prejudicial à saúde A gente tem que saber A quantidade Que a gente precisa Consumir por dia É estranho Mas é algo real Quando o indivíduo Ele ingere água Além da conta Ele pode sofrer De um problema Que é chamado De hiponatremia Isso pode prejudicar O funcionamento Correto dos nossos nervos Dos nossos músculos Além também De causar Náuseas Vômitos E confusão mental A gente tem que saber A quantidade certa De água Para consumir Durante o dia Não pode ser Inferior E nem Muito superior Para que não venha Trazer problemas Para a nossa saúde E aqui eu tenho Algumas dicas Pela nutricionista Feitas aqui Pela nutricionista Para a gente Não esquecer De beber água Você está careca De saber Que tomar água É super importante Para a saúde Mas mesmo assim Você não se lembra? Pois é Você não está sozinho Tem muita gente Que me diz Ah, hoje eu só tomei Um copo de água Eu esqueço Eu não me lembro Ou eu não gosto Se esse é o seu caso Ou o caso de alguém Que você conhece Pode ser uma criança Da família Um idoso da família Eu tenho algumas dicas Para você Nosso corpo É totalmente dependente De água A gente precisa de água Para eliminar toxinas A gente precisa de água Nos músculos Para que eles possam Se contrair E se você está malhando Para que eles possam crescer A gente precisa de água Para conseguir queimar gordura A gente precisa de água No cérebro Para conseguir raciocinar Para conseguir aprender Nossa pele precisa de água Para ficar bem hidratada E bonita Enfim Todas as nossas células São dependentes Da água E mesmo assim Tem gente que toma Muito pouco Então Eu tenho algumas dicas Em primeiro lugar Vamos aprender Quanto de água Você precisa tomar por dia Então você vai pegar O seu peso em quilos E multiplicar por 35 Se você pesa 100 quilos 100 vezes 35 Vai dar 3.500 mililitros Por dia Ou seja 3 litros e meio De água por dia Então você vai fazer isso Com o seu peso Pegue o seu peso De adulto 60 quilos Multiplique por 35 Se você pega 80 Multiplique por 35 Então esse é o primeiro passo Saber de quanto Você vai precisar De água Durante todos os dias Daí da sua vida É lógico Se você é um atleta E faz atividade física Várias horas Por dia Num ambiente super quente Super úmido Você vai suar mais E vai precisar De mais água Se você mora Num ambiente frio Super seco Não sua nunca Talvez você precise De um pouco menos Mas essa é a média Para adultos 35 vezes o seu peso E você descobre Quanto de água Você precisa tomar Durante o dia Tá bom? E aí Sabendo disso Vamos supor Que você descobriu Que você precisa De 2 litros De água por dia E você vai converter Esse 2 litros Em 8 copos É um exemplo Tá? Então se você Não se lembra nunca De tomar esses 8 copos Você vai pegar Essas liguinhas de cabelo 8 liguinhas dessa Ou então aquelas liguinhas Amarelas que você tem No trabalho Colocar no braço E a cada copo Que você tomar Você tira uma liguinha E coloca no copo Tá bom? Tomou Outro copo de água Tira a segunda liguinha E coloca no copo Então ao final do dia Você não pode ter Nenhuma liguinha No braço E o seu copo Tem que ter 8 liguinhas Se você não toma No copo Se você toma Por exemplo Numa garrafinha De 500 mililitros Você vai precisar Tomar Nesse caso Dos 2 litros 4 garrafinhas Por dia Então você vai colocar 4 liguinhas No braço E a cada garrafinha Que você tomar Você coloca lá No final do dia Nenhuma liguinha No braço E 4 liguinhas Penduradas Na sua garrafa Ok? Então você tenta E medir Se deu certo Para quem não gosta De água Existem algumas estratégias Tem gente que não gosta De água Mas gosta de chá Ah, eu não gosto de chá Talvez você não goste de chá Porque você não tenha Experimentado vários Tipos de chá Porque existem chás De tudo quanto é gosto Então você pode Tentar tomar o chá Ou então Tomar a água Com gotinhas De alguma fruta cítrica Água com gotinhas De limão Água com gotinhas De laranja Para dar aquele sabor Especial Mas lembre que Tudo que é ácido Que a gente coloca Na água Pode corroer O nosso esmalte Dentário Então para você Preservar os seus dentes Por toda a sua vida O ideal é que você Tome num canudo Porque aí você Não tem esse contato Tão grande Do ácido Com os seus dentes E depois de tomar Água com limão Ou água com outra Fruta cítrica Vai lá no banheiro E dá uma enxaguada Na boca Cospe Para que você retire Esse ácido Da sua boca Tá bom? Então essa é Uma estratégia E no caso De quem vai tomar chá Não tomar chá Nem com açúcar Nem com adoçante Para que você colha Todos os benefícios Porque os chás Além de água Eles vão ter Uma série de substâncias Anti-inflamatórias Anti-envelhecimento Anti-radicais livres Que vão proteger O seu corpo Contra doenças cardíacas Contra diabetes Então é super importante Você consumir Esses chás Todos de ervas Sem açúcar E sem adoçante Tá bom? E tente A questão das liguinhas Tá bom? Então se você precisa De dois litros Ou três litros Ou quatro litros Por dia Use a quantidade De liguinhas Correspondentes E depois me diga Como foi Bom gente Espero que vocês Tenham compreendido Que vocês aprendam A consumir Mais água A gente já viu Que a água Ela é muito importante Para a nossa vida Uma vez que o nosso corpo É composto A maior porcentagem Do nosso corpo Vai ser formado Por água E a gente viu Que os nossos próprios órgãos Há uma quantidade Muito grande De água Para a sua formação Imagine aí Se a gente não se hidratar Então ó Estejam sempre Com a sua garrafinha Com o seu copo Aí perto de vocês Quando vocês estiverem Na escola Não esqueçam De levar a sua garrafinha De levar o seu copo Porque a gente também Não pode estar compartilhando Esse tipo de material Que é de uso pessoal Especialmente Nessa época A gente já não podia Porque nós temos Alguns outros tipos De virosos Que a gente pode adquirir A partir do compartilhamento De objetos pessoais E agora então Em plena pandemia Em época aí De covid-19 Onde há a disseminação Muito grande Do coronavírus A gente precisa se atentar E ter um cuidado Ainda maior E a gente também Precisa estar Se hidratando Porque isso também Vai fazer com que a gente Se previna também De algumas doenças Não que Ah, se eu tomar água Eu não vou ter um covid Eu não vou ter uma doença Uma gripe Não é isso Mas a gente mantendo O nosso corpo hidratado É um problema A menos a ser enfrentado Caso a gente venha A adquirir Algum tipo de virose Algum tipo de doença Certo? Bom gente A gente vai ficando por aqui Pegue lá O seu percurso pedagógico Leia direitinho aí As suas atividades As orientações Que foram dadas Pelo seu professor Pela sua professora Realiza essa atividade Com muito cuidado Com muito capricho Que deverão ser devolvidas As escolas de vocês Se vocês sentirem Qualquer dúvida E quiserem aí Assistir a esse vídeo Novamente Vocês podem estar fazendo isso Esse vídeo Ele está disponível Lá no nosso canal Da Seduc de Feira de Santana No YouTube Certo? E não somente esse Mas também os outros Vocês podem assistir Quantas vezes vocês quiserem Está lá na nossa playlist Do quarto ano Ano letivo 2021 Certo? Podem assistir Até que vocês Compreendam direitinho Esse assunto Que vocês consigam Realizar as suas atividades E principalmente Pegue esse conhecimento E leve para a vida De vocês Não é só saber Que a água é importante Para a nossa vida Mas a gente precisa Estar consumindo água Repondo essa água Que a gente perde Diariamente Para que assim A gente não venha a ter Um problema de saúde Mais para frente Tá? Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme No coração De cada um de vocês Mas daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma aula Certo? E te espero lá Tchau, tchau 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 Tchau